Diz que nasce, dá ou se não dá Diz que nasce, só gostar ou se não dá Diz que nasce, só gostar ou se não dá Agora hoje eu sempre te dançam o estado O parar um bom sombra te virar Nem um dano assiturou pra te ensinar Agora sem alguma você vai chegar Vai, vai, vai Não me tomou aqui, tá Amém. 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 Amém.